Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem. No vídeo de hoje tem um assunto extremamente importante para conversar com vocês. Todo mundo que acompanha o canal aqui sabe muito bem que toda quarta-feira e todo domingo, na área aberta do canal, tem dois vídeos com alguma sugestão ou alguma dica, vamos dizer assim, de como praticar o instrumento e ter um resultado melhor. Isso funciona, funciona assim, funciona para quem já toca há algum tempo, já tem um pouquinho de experiência com o instrumento, ou para quem está começando e tem muita facilidade em tocar o instrumento. Então essa pessoa que está começando agora e tem uma certa facilidade, tem tudo no lugar, vamos dizer assim, ela experimenta um determinado exercício, que veio de um desses vídeos, ela coloca em prática, ela vê, Pô, funciona, bacana. Mas isso é muito raro de acontecer. Realmente é muito raro de acontecer. O trompetista, se ele quer ter resultados, durante um bom tempo ele tem que estudar fundamentos e construir uma boa base para que ele tenha uma carreira, ele tenha uma longevidade aí tocando o instrumento. Portanto, as dicas, as dicas, elas são fundamentais, elas são importantes para quem já toca o instrumento, para quem já tem um certo conhecimento do instrumento. E a gente tem que comentar o seguinte aqui, a dica, a sugestão, ela pode muito bem funcionar em determinada ocasião para sanar determinado problema, mas ela pode também atrapalhar. Se você está num processo de evolução e você muda a sua rotina tentando tocar uma coisa diferente, você pode atrapalhar a sua evolução. Então fica um pouco complicado você, que não tem nenhuma base no instrumento, nunca estudou por alguns anos seriamente acompanhando uma rotina mais sólida, viver de dicas. Eu estou dizendo isso porque eu acabo recebendo muitos e-mails, muitas mensagens e muitas mensagens aqui nos comentários do vídeo de pessoas pedindo dicas do que elas devem fazer para melhorar problemas específicos. E isso é impossível de dar. Por quê? Vamos comparar a seguinte situação. Você começa a sentir algumas dores no seu corpo, tá? Você vai ligar para o seu médico ou você vai até o seu médico? Se você ligar para o seu médico, o seu médico vai falar assim para você, olha, melhor você marcar uma consulta para que eu possa te examinar. E examinando você, eu vou aferir sua pressão, tal, vou olhar o seu corpo, vou... Eu vou chegar a algum diagnóstico e talvez eu até peça alguns outros exames. Então o negócio é mais sério do que a gente pensa. Por muitas vezes o negócio é bem mais sério do que a gente pensa. No caso do nosso, no caso nosso, né, de nós trompetistas, é a mesma coisa. Às vezes você está sentindo algumas coisas, às vezes você está colocando o bocal numa posição errada, às vezes você está soprando muito forte, às vezes você está fazendo muita força, às vezes você está apertando muito o lábio, às vezes você está com o lábio aberto. Olha só um monte de coisa. Então não adianta vocês relatarem isso, tá? Vocês têm que sim, pessoal. Vocês têm que procurar investir em vocês, tá? Invista em vocês, procurem bons professores de trompete que existem por aí, tem muito professor bom. Aqui no YouTube mesmo, eu tenho a área de membros que nós estamos trabalhando juntos no Trompeteando Premium, uma rotina de estudo que você toca junto comigo. E tem o Trompeteando Normal, que está quase finalizando o método Rubenck. A gente começou lá do comecinho, tá? Então, não adianta. Viver de dicas é para muito poucos. Se o seu caso é que você nunca estudou seriamente trompete, seriamente que eu digo por alguns anos, e construiu uma base, então você precisa rever os seus conceitos, pensar, analisar, e ver se você quer tocar trompete seriamente. Se você quiser tocar trompete seriamente, siga essas instruções. Aproveite, venha se tornar membro do canal, e venha conhecer um universo muito diferente de trompete. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pesquisem aí, entrem para a área de membros, experimentem, tirem suas conclusões, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o conteúdo postado na área. Tá legal? Então é isso. Boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo.